Depois é a vez de Paulo Nunes cruzar da direita, Nildo cabeceia de novo, desta vez pra fora. Luiz Carlos Goiano cobra falta no poste. Que coisa! Depois é a vez de Arce cobrar falta também no poste. E Varola também tenta a sorte, ele chuta de longe, mas o goleiro Alex não teve trabalho para fazer a defesa. Final Grêmio 0, Pelotas também 0. Aonde Paulo Nunes no número 7 do Grêmio ia, Matarazzo no número 6 do Pelotas ia atrás. Já que desta vez era o Pelotas que estava com os reservas e o Grêmio com os titulares, este foi o esquema de perseguição armado pelo técnico do Pelotas, Laone Luz. Ô Matarazzo, aonde o Paulo Nunes for, tu vai atrás, hein? Que Matarazzo! Assim mandaram pro Matarazzo. E este garoto de 18 anos, deu exemplo de como as ordens devem ser cumpridas. Matarazzo não desgrudou do Paulo Nunes. Às vezes com excesso de determinação, Matarazzo matava a jogada do Paulo Nunes. Lançamento pra Paulo Nunes. E quem está por perto? Adivinha, o Matarazzo. Passar a bola para o Paulo Nunes era a mesma coisa que passar a bola para o Matarazzo. E desta vez o Matarazzo chegou tarde. O Paulo Nunes mais esperto quase provocou o gol. Matarazzo nunca foi desleal. Mas o Paulo Nunes não aguentou tanta marcação. Se irritou e deu troco. Toma, Matarazzo! E até pro chão foram juntos. O final não foi feliz para Paulo Nunes. O que que houve aí, companheiro? Virilha. Marcação muito dura ali do Matarazzo? Ah, mas senti sozinho, senti sozinho. Melhora rápido, Paulo Nunes? Espero, né, Red? Mas, sei lá. Ou de quem é a culpa dessa lesão? Minha mesmo, eu acho. Para Matarazzo, a satisfação da missão cumprida. Correndo para o Paulo Nunes, senão é quem não sai cansado, né? Sem mais, valeu. Acho que a pegada foi importante para nós. O Grêmio... O Grêmio...